Uma coisa que brasileiro tem, não importa o que aconteça, alegria? Não. Conta. Porque um brasileiro sem dívida é um brasileiro sem história, né, meu amigo? Até o próprio carteiro, essa profissão só existe porque tem conta pra entregar pra nós. Se não fosse, isso nem tinha mais, cara. Aliás, nem devia chamar carteiro, devia chamar conteiro de tanta conta que eles entregam. E cartão de crédito, que é pra fazer mais dívida. Porque o povo também gosta de um cartão de crédito. Ah, vou comprar um negócio. Não tem dinheiro, ele diz. E o cartão, como se fosse infinito, meu amigo. Chega a fatura também depois. O limite do cartão do pobre é bem baixinho, cara. O dele é que não é. O homem não tem limite, não. Compra tudo. Pede dinheiro emprestado pra comprar a geladeira. No meio do caminho, ele vê uma moto. Dá a entrada na moto. Agora já tá devendo. O homem da geladeira, ele tá devendo o diabo da moto. O celular que ele compra é 5 mil reais. Camarada ganha um salário mínimo, divide em 5, 6, 7 cartão e fica arrombado depois. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo fala que mulher é sexo frágil, ei. Vou dizer e repito, não é. É porque você não viu o homem. O homem com sofrência. Ei, o homem na sofrência sofre demais, meu povo. É um sofrimento grande. Começa, o primeiro sintoma é não tomar banho. Não gosta de banho. Aliás, o banho não é uma coisa que a gente gosta, né? Não é acostumado a tomar. Avalie nós tão tristes com sofrência. Outro sintoma é a cachaça. O homem se entrega no álcool e bebe. Ei, e não é qualquer bebida, não. O pessoal acha que bebe o uísque, que bebe aquele gin, aquelas cores. Não, não tem fresco, não. É a pior cachaça que tem. Ele taca pra dentro. Toma aquele porre com aquelas cachaças que vêm naquelas buchudinhas, aquelas garrafas buchudinhas. Agora, o auge da sofrência mesmo é quando o cara começa a consumir substâncias mais pesadas. Tipo calypso. Começa a ouvir sertanejo de raiz. É o combo da sofrência. É como o cabra enche a cara, fica podre, cheio de cachaça e ouvindo Boate Azul. Vocês sabem o que é CrossFit? Agora tá na moda, né, esse negócio de CrossFit? Você conhece um Crossfiteiro? Como? Você não precisa conhecer. Ele vai se apresentar. Porque o Crossfiteiro, ele só fala de CrossFit, meu amigo. Tu é doido? É 10 minutos de conversa, ele consegue enfiar um CrossFit ali no meio. Passa o menino, pula o meio e ele fala isso aí no CrossFit, eu faço isso. O CrossFit é uma coisa que o rico inventou pra fazer as mesmas coisas que o pobre faz. O rico levantando pneu é o quê? CrossFit. O pobre é um borracheiro. Pra pular um muro. O rico é CrossFit. O pobre tá roubando uma manga. Roubando uma pá. Alguma coisa tá acontecendo. Ou seja, quando o rico inventa de fazer alguma coisa que o pobre faz, ele arruma um nome bonitinho pra ficar diferente, entendeu? E ainda coloca a lejeira da foto. Tá pago. Que o pobre não pode postar essas coisas. Tá pago. Que o trem dele é carregar a dívida. Não tem nada que deixe um pobre mais empolgado do que a vantagem. Tudo o pobre gosta de ganhar. Aniversário, principalmente, quando a mãe manda os meninos ir pegar aquelas lembrancinhas que sobram. Pega lá, meu filho, a lembrancinha, o bichinho vai uma vez. Pega, mas mãe, de novo. Vá, meu filho. Quanto mais lembrança, melhor. Porque pobre gosta de vantagem. Ei, vocês já viram naquela festa de pobre que tem um tal de quebra-pote? Tu já brigou? Quebra-pote, quebra-panela. Eu não sei como é que chama aqui. Mas no Nordeste, eles colocam um bocado de bala. Né, bala, chiclete. Bichigão. 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 Aí ele coloca o bichigão. Aqui é bichigão que chama, né? Lé, quebra-pote. Bichigão é pros ricos. Aí fica o bichigão. Aí fica um pobre com as vendas nos olhos, sem ver nada, com um cacetete, um porretizão deste tamanho, o menino fica tentando quebrar o pote com as balas. Os outros pobres, o menino fica tudo lá embaixo, asilado. Doido, o pai que caia, as balas pra eles pegarem. E o pobre fica, é paulada. A paulada, até ele acerta, ele erra tanto. É cada paulada no pescoço. O menino, hein? E toma paulada nas crianças. O menino, hein? E toma chibata. Ei! Minha amiga, quando o menino acerta no pote, antes de a bala cair, os meninos já estão tudo com cara. O pobre é o cão. Ele quebra os dentes. Mas não deixa de pegar as balas. Presta atenção. Show! Sabe o que é que é a humilhação, meus amigos? Começar o primeiro dia de academia do lado de um marombeiro. Você levantando três quilinhos do lado, acaba com dois fuscas aqui do lado. E ainda avisa a academia e todas as academias de perto que ele tá malhando. Que ele fala... Ei! Ei! Né? São amostrado. São amostrado. Bota a regatinha. Regata bem fininha, o mamilo dando tchau toda hora aqui do ladinho assim, ó. Toda hora aqui. É muito difícil ficar em forma. Se você para pra prestar atenção, é difícil ficar em forma. Tem gente que não assume. Eu tenho um primo que tem um metro e cinquenta, cento e vinte quilos e diz ele que é porque tem um estômago alto. Ele que fala. Todo mundo tomou um banhozinho pra vir na televisão hoje. Vendo o rapaz aí de braço cruzado aqui, ó. Braço cruzado. Braço cruzado é a tática. Que todo mundo queria contar com o suvaco. Pô, você trava aqui, meu amigo. Pra comprimentar as pessoas, parece um tiranossauro. Ele só vai assim, com as mãozinhas. O rico já não tem isso. Porque rico não tem suvaco. Rico tem axilas. Jerry de Tomás, por favor, pega o meu trem. De hidratação da axila. O rico lembra de hidratar axila, cara. Tem dia que eu não lembro de eu me hidratar, não tomo água eu. O rico com suvaco. Tem mulher aqui que tem o suvaco mais liso que a minha bochecha aqui, cara. E o CC do povo é tão forte, meu amigo, que ele tem que usar um desodorante com tanta força. Isso é um desodorante tão potente que se você olha, a blusa dele fica uma parede aqui dura. Opa, isso aí. Aí é bom, hein? E tem efeito colateral, viu? Tiro, como é que o cara sabe se a pessoa tem dinheiro só pelo banheiro dela? Ah, rapaz, o rico, ele mija diferente. O rico, ele mija no mictório, né? É. E o pobre? O rico é diferente, hein? O pobre mija onde? Ah, o pobre mija no mactos, no postx, no murex. Em qualquer canto que se... É não, rapaz, tu é doido. O cara, quando ele tem dinheiro, meu amigo, ele tem banheira. Tem. Porque o rico gosta de acumular, entendeu? Então ele enche aquilo ali d'água, ele vai beber? Não, ele vai sujar aquela água todinha ali. Só pra se amostrar. Só pra se amostrar, meu irmão. E o rico também tem a manhã de... Ele não usa sabonete, ele usa sabonete líquido, né? Aquele sabonete líquido derramando. O pobre, quando vai usar, ele se sente a Gisele Bint, ó. É até... O pobre até verga! Ele bebe tudo. O pobre usa sabonete em barra, meu amigo. E ele não quer nem saber, não. Ele usa até acabamento. Fica tão pequenininho que no final parece que ele tá tirando sujeira. É com a unha, já. Cai no chão, ele não deixa perder, não. Ele bota o pé em cima pra lavar o pé com ele aqui. Isso quando ele não junta os pedacinhos dos outros, do sabonete rei que sobra. O bicho fica tão colorido, forma um mega sabonete, sabonete LGBT. Fica tão colorido. A galera acha que inventaram o WhatsApp pras pessoas conversarem mais facilmente. Mas não é, meu amigo. É pras pessoas se encontrarem mais dificilmente, entendeu? Hoje, agora, você não precisa mais encontrar as pessoas. Vocês fazem um grupo no WhatsApp, botam as pessoas. Aí, tô conversando, tô gostando, tudo bem. Aí, tá cheio de putaria. Desbloqueou, acabou, pronto. Acabou a história, não tem mais isso. Só que agora, o que ficou ruim é porque mudou o sentido da coisa. Quando a pessoa aparecia na sua casa, era a cor melhor que tinha no mundo. Meu Deus, não lembrou de mim. Olha que surpresa. Hoje é só pra trazer desgraça. Quando a pessoa aparece, abriu a porta e fala, mataram. Meu Deus. O rico, meu amigo, já entra na casa do pobre de encosta pra ficar mais fácil pra sair. Só que, às vezes, o feitiço vira contra o feiticeiro. Rapaz, brasileiro acredita em cada coisa, viu, cara? Tô é doido. Pra não ter azar. Não pode passar por debaixo de escada, quebrar um espelho, não pode pisar numa rachadura, tudo isso aí, porque senão fica com má sorte. Tem gente que diz que não pode viajar com a roupa do avesso, dentro de uma mala, dentro do avião, porque se o avião cair, o espírito não faz a passagem pro outro lado. O diabo de espírito é esse, que tem toque. Não entra dentro do céu, se tiver com a roupa do avesso, que é isso. O que eu acho mais engraçado é a do chinelo, que diz que se o chinelo tiver virado, a mãe morre. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Chinelo, o que é que tem a ver? Não tem nada a ver. Só que a gente desvira porque a gente não bota a vida da mãe da gente em jogo, entendeu? Se fosse a nossa, era uma coisa. Agora as outras eu não entendo, cara. O chinelo tá virado, você já vendo logo na cabeça a imagem da mãe dentro do quarto, segurando. Toda mãe, quando tá infartando, ela segura um negócio, uma joia que não existe. Ela bota a mão aqui e faz... Ai! Ai! Segura uma coisa que ninguém sabe, ela tem. Levanta a mão aí quem já participou de rifa aqui. Quem já participou? Quem já? Eita que é pobre reunido. Essa é uma convenção de pobre, meu. Chega e me arrepintou de... É porque rico não gosta de rifa, né? Mas nós, pobre, nós adora rifa. Rapaz, vou dizer com vocês. Lá no Nordeste tem rifa de tudo. Tem rifa de um jumento, sabe? Rifa de um bode, rifa de caixa de chocolate, rifa de botijão de gás. É rifa de tudo. É, eu nunca tive sorte. Eu nunca entrei em rifa porque eu nunca tive sorte. Eu sou muito azarado com essas coisas. Eu sou tão azarado, tão azarado, porque outro dia eu quase morro engasgado por causa do biscoito da sorte. Agora, superstição, ei! Superdição o pobre também gosta. Eu tenho uma tia que todo ano, assim, ela sempre passava o Réveillon, aí ela fazia sabe o que? Nos Réveillon, na virada, ela comia lentilha pra atrair dinheiro, né? Comia lentilha pra atrair dinheiro. Ó, em 70 anos, a titia comendo lentilha pra atrair dinheiro, 70 anos, ela já deve ter comido uns 50 sacas, assim, de lentilha. Já deve ter ingerido tanta lentilha, ela, no final das contas, morreu pobre. Adivinha qual foi a morte? Uma lentilha estragada. Tem um copo de água não, infeliz, aí? Tava aqui lembrando, no dia que eu achei dinheiro na rua. Alguém aqui já achou dinheiro na rua? Ai, meu Deus, quando o pobre acha dinheiro, vira um problema e um dilema. Porque por mais que a gente seja honesto e queira devolver o dinheiro, fica aquela coisa na cabeça. Ai, meu Deus, mas eu tô precisando tanto. Mas aí a gente pega o dinheiro e procura o dono. Só que do nosso jeito, né? Quem perdeu o dinheiro aqui? Alguém perdeu o dinheiro? E fica torcendo pra que ninguém escute e a gente fica pensando. Meu Deus, eu espero que o dono desse dinheiro seja uma pessoa bem rica, que não precise. Que tenha sido abduzido por um disco voador e ter caído só a carteira aqui embaixo. Caso o dono apareça, a gente devolve. Vai voltar pra casa tão murchinho, fica pensando. Ai, 50 conto. Dá pra comprar um lanche, um refrigerante, uma batatinha. Mas tudo bem, né? Consciência tranquila é uma coisa que ninguém paga. E o que é que acontece? Quando você resolve não entregar o dinheiro do universo, o universo desconta. Veja aí.